O Fórum da Comarca de Patrocínio abriu inscrições para a seleção pública de estagiários de pós-graduação em Direito. O valor da bolsa de estágio paga pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais é de mais de R$ 1.570,00, por uma carga horária de seis horas. Como destaca o administrador do Fórum de Patrocínio, Valdir Ferreira das Neves. Essas inscrições vão até o dia 25 de outubro. A gente busca selecionar estagiários de pós-graduação para atuar no Fórum de Patrocínio, especificamente auxiliando os juízes de Direito em seus gabinetes. Quantas vagas estão sendo disponibilizadas? No momento temos apenas uma vaga, mas a formação do quadro de reserva nos garante a recomposição das vagas que surgirem durante o ano que vem. O Tribunal de Justiça tem uma bolsa de estágio para essa atividade no valor de R$ 1.570,50. O candidato selecionado irá prestar os serviços durante seis horas por dia e a prova está marcada para o dia 29 de outubro, agora de 2017, às 8h30, no Colégio Professor Olímpico dos Santos, que é o local onde a gente sempre realiza nossas seleções. Local de inscrições e horário? Local de inscrição é aqui no Fórum, aqui no Centro Administrativo, de 8h às 10h e de 12h às 18h, na sala de administração do Fórum. Repórter Renato Oliveira, Difusora 95, tá ligado, tem formado.